Agora a gente vai mudar de assunto. Ontem foi aniversário de Goiânia e foram realizadas várias atividades comemorativas. À noite o encontro foi na Catedral Metropolitana em uma missa em ação de graças pela nossa capital. Agradecendo a Deus pelos 83 anos de Goiânia. Foi assim que o dia terminou ontem. A missa de celebração pelo aniversário da capital aconteceu na Catedral Metropolitana e reuniu centenas de fiéis alegres por fazerem parte dessa história. Ser de Goiânia é uma grande honra, uma grande satisfação dizer isso, que eu moro em Goiânia. É uma cidade muito boa, como todas as cidades têm seus problemas. Então é muito satisfatório mesmo estarmos aqui na Catedral de Goiânia celebrando o 83º aniversário de Goiânia. Eu que sou mineira, moro aqui há mais de 10 anos, a importância que eu tenho é que já sou da igreja, né? E eu frequento constantemente a igreja e hoje motivo mais a mais para estar falando com Deus e agradecendo por 83 anos de Goiânia. Celebração é a maior comemoração, além de festas, mudanas. Eu acho que a benção de Deus é muito importante para a cidade e para todo mundo. A cerimônia foi realmente emocionante. Para começar, membros da Guarda Civil Metropolitana carregaram a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida até o altar. Dom Levi Bonato e Dom Moacir Arantes, bispos auxiliares de Goiânia, acompanharam o arcebispo Dom Washington Cruz, que foi quem celebrou a missa. A Goiânia de 33 anos atrás era uma semente que cresceu, se desenvolveu, produziu muitos frutos e por isso queremos dar graças a Deus. A igreja nasceu com a cidade, ou a cidade nasceu com a igreja. A própria planta da cidade, o traçado da cidade, é o manto de Nossa Senhora aberto. A missa contou também com a presença de autoridades e de quem viu a cidade crescer e se desenvolver. O reitor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás destacou a importância da celebração do aniversário e a memória histórica da nossa capital. A universidade está entrelaçada com a história da cidade. Foi criada exatamente porque Goiânia, então, com 70 mil habitantes na época, em 1959, já tinha condições de comportar uma instituição de educação superior neste porte, nessa magnitude. De modo que o aniversário da universidade, também acontecendo no mês de outubro, se entrelaça com o aniversário da cidade. E ambas fazem uma mesma caminhada de desenvolvimento, de recíproco apoio, colaboração, de muito crescimento, crescimento social, econômico, cultural e educacional.